Atualizei! Atualizei! E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Ou quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende Bota na pressão! Chega mais ao vivo! Tá, 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 tá! Que curiosa! Ou quer saber se o papai tem uma sede Ou se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua pergunta E quer saber se o papai tem uma sede Ou se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Ou quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Ou depende, depende de quem tá me perguntando Arrocha, vai ouvir Bota pra tocar no paletão Brota ela até o cavalo A obra aqui Dia 16, contagem Só no Mizeiro, com mais ao vivo aí E mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento, vem pra cá neném Mostra a habilidade que essa raba tem E mostra o seu talento, vem pra cá neném Ela vem de 4, de 4, rebola desse raba Ela vem de 4, de 4 Ela vem de 4, de 4, rebola desse raba Ela vem de 4, de 4 Isso aí, a 7! Grava, Romero, grava! Ela vem de 4, de 4 Mostra a habilidade que essa raba tem Ô moço, seu talento vem pra cá, neném Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse rabo Ela vem de quatro, de quatro Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse rabo Ela vem de quatro, de quatro Você quer mais ao vivo? Pra tocar no seu bração Bota o som, balbora, batrão Atualizei Vou chamar ela, pra algum filme lá em casa Mal sabe ela que a minha TV tá estragada Vou chamar ela, pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai perder água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Ela vai ligar falando Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudades de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudades de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Eu vou falar sorrindo O que ela me pega e se for eu faço rindo Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Ela vai ligar falando E vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudades de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Vai lá em casa Bebe um mas comigo Saudades de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Eu vou falar sorrindo O que ela me pega e se for eu faço rindo Oh, Camaisá que maltrata Diferente, menino Pode baixar lá na sua música, hein Romero C10 Amanhã tá lá, o bicho é diferente Segura aí a banda, assim, ó Aquela, vai, vai Música do nosso comandante, cheia de avião É história e sorrindo Histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando É história e sorrindo Histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando Música do céu Então, se é que é mais ao vivo, para o JC Rodrigo Aipones, esse é diferente Bora, bora, hoje é Bia, eu vou lançar a brava, e chama as amiguinha que gosta de cachorrada Bora, bora, hoje é Bia, eu vou lançar a brava, e chama as amiguinha que gosta Sequência de Botadona na araba, dança malvada, sequência de Botadona na araba Ela só quer socadão, cidadinha e rebolada, vai ser papapá Ela só quer socadão, cidadinha e rebolada, vai ser papapá Pra nessa malvada, ela só quer socadão, cidadinha e vai ser papapá Pra nessa malvada, ela só quer socadão, cidadinha e rebolada, vai ser papapá Pra nessa malvada Bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava E chama as amiguinha que gosta de cachorada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava E chama as amiguinha que gosta Sequência de botadona narabada, essa malvada Sequência de botadona narabada Ela só quer socar, deu-se, tá de inrevolada Vai ser papada Ela só quer socar, deu-se, tá de inrevolada Vai ser papada, papada, essa malvada Ela só quer socar, deu-se, tá de inrevolada Papada, 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 essa malvada O nome dela é Romero, se é desgraçado, tudo é vivo A tua lixa É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar o jajima, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite faz nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia, o resto é balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse calma De querer uma noite faz nada Não combina com a minha vida calma Você fica um dia comigo, o resto é balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca, sem usar o jajima, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia, o resto é balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada Mas na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia, o resto é balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Pra tocar no seu coração Você quer mais nada Falando de amor Ao vivo, viu É o Roberto C3 Derrama, derrama a cerveja Rasga a sabão Toca no paletão Que a parada segura no patrão Falando as vezes Santos Velha de Arcos Meu prefeitão de Matheus M. Renilton Vem, vai Hoje vai rolar Hoje vai rolar Desmantelo grande O festa na fazenda Hoje vai rolar Hoje vai rolar Desmantelo grande O festa na fazenda Paredão tocando Vaquejada e piseiro O Renan subindo Joga água no terreiro Cachaça com força No meio da canela Um dançando porró E cheirando o cangote dela Hoje vai rolar Hoje vai rolar Desmantelo grande O festa na fazenda Hoje vai rolar Hoje vai rolar Desmantelo grande O festa na fazenda Alô Romero C3 Chama a pressão Você quer mais nada, irmão? Vai descer Paredão tocando Vaquejada e piseiro Poeira subindo Joga água no terreiro Cachaça com força No meio da canela Dançando porró E cheirando o cangote dela Hoje vai rolar Hoje vai rolar Desmantelo grande O festa na fazenda Hoje vai rolar Hoje vai rolar Desmantelo grande O festa na fazenda Hoje vai, hoje vai rolar Desmantelo grande O festa na fazenda Hoje vai, vai rolar A pegada é diferente, meu patrão Chama o Romero C3 Você sabe onde tá entrando Se envolvendo comigo Você sabe que tá, tá o tempo Tô correndo perigo Posso estar ali pegando fogo Te amando Se ele não ligar Eu largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amarrado Vivendo o futuro Esperando um volto Pra me passar Posso estar ali pegando Fogo te amando Se ele não ligar Eu largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero Que eu não posso dar Você tá preparada Pra julgar meu choro Quando ela souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz-me feito Tira aquele pezão gostoso Do meu peito Você tá preparada Pra julgar meu choro Quando ela souber Que eu dormi com o outro Me ajuda Faz-me feito Tira aquele pezão gostoso Do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Apaixonados! Vai! Vai! Cê sabe onde tá entrando Sem no ver comigo Cê sabe quem vai Talvez tô correndo perigo Posso estar ali Pegando fogo Te amando Se ele não ligar Eu largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amarrado Vivendo o futuro Esperando um rodo Pra mim passar Posso estar ali Pegando fogo Te amando Se ele não ligar Eu largo tudo e vou voando Não quero te ver Chorar Por isso não me espero Que eu não posso dar Você tá preparada Pra julgar meu choro Quando ela souber Que cê dormiu com o outro Me ajuda Faz-me feito Tira aquele pezão gostoso Do meu peito Você tá preparada Pra julgar meu choro Quando ela souber Que cê dormiu com o outro Me ajuda Faz-me feito Tira aquele pezão gostoso Do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Chama na opressão Tira do meu peito Legenda por Sônia Ruberti